Batom Azul Em cada esquina da cidade Vou descobrindo o meu caminho E me perdendo pelos bares Sento num balcão qualquer Me escondo do luar Tento filar algum cigarro Roubar algum assunto alheio Talvez algum sorriso fácil De algum pato azul Silêncio é uma prisão Prefiro a luz de um neon vulgar A pateção da mesa de brilhar Peço outro dia Ela diz sim Ouço um bolero Ela me chama Mas vem o dia me acostumar Me devolver nas mãos do meu azar Posso dizer que sou mais um sofredor Que faz da noite o seu maior amor Na-da-ya-na-da-ya Prefiro a luz de um neon vulgar A pateção da mesa de brilhar A pateção da mesa de brilhar Peço outro dia Peço outro dia Ela diz sim Ouço um bolero Ela me chama Mas vem o dia me acostumar Me devolver nas mãos do meu azar Posso dizer que sou mais um sofredor Que faz da noite o seu maior amor Muito obrigada 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 Obrigado.